A polícia, ela até, a polícia civil, ela acha, é uma coisa que vai ser investigada ainda, de que existe uma quadrilha especializada em entregar esses dados de pessoas que já morreram pra que seja confeccionado um cartão de crédito e aí sejam aplicados os golpes. Neste caso em específico, quem avisou a polícia sobre o golpe que estava sendo praticado foi a vítima, seria ali uma vendedora de cosméticos e perfumes importados, ou seja, produtos caros. Primeiro, ela realizou uma compra pra uma pessoa, uma venda, na verdade, pra uma pessoa com menos produtos e aí na segunda venda pra uma mesma pessoa, que seria esta mulher que nós estamos mostrando na foto aí, o casal, seria esta mulher de 19 anos, na segunda compra, o cartão acabou estornando o pagamento. Ainda bem que ela não tinha entregue os produtos. Aí o cara, ela desconfiada dessa situação, avisou a polícia que começou a investigar. Então, como a gente está mostrando aí, a foto é de um casal que foi preso, uma mulher de 19 anos, estudante de direito, viu? Bonitinha, novinha, mas ordinária. Silvie, vamos falar agora com o Cássio Arantes, que é delegado responsável por essa investigação, juntamente com a equipe dele aqui atrás, que está sabendo de tudo sobre este caso e este golpe. Delegado, como que esse pessoal aplicou esse golpe e, na sequência, o senhor já conta de quem que era esse cartão? Bom, a vítima acabou entrando em contato com a equipe de investigadores aqui da DEIC, noticiando justamente a realização da primeira venda, a realização da segunda venda, porém, nessa segunda venda, como a vítima não tinha toda a mercadoria pra entregar naquele dia, deixou essa mercadoria pra ser entregue no dia seguinte, assim que ela tivesse todos os produtos. Nesse intervalo, a operadora do cartão entrou em contato com a vítima, recusou o pagamento sob suspeita de fraudes. E, na sequência, com essa informação, os policiais identificaram que a entrega ia ser realizada através de Uber, foi realizado o acompanhamento desse Uber até o local e, no ato da entrega, foi presa a compradora, que é essa moça de 19 anos, acompanhada do namorado, que identificou-se participar desse esquema criminoso. Na delegacia, durante a ocasião do flagrante, os investigadores contataram o operador e ela acabou informando que esse cartão, na verdade, estaria em nome de uma pessoa já morta há alguns anos. E a suspeita da polícia é que esse namorado, de 27 anos, este homem, nós estamos mostrando imagens deles aí, este homem já vinha praticando esse tipo de crime antes. Sim, sim. Além dessa compra da perfumaria e cosmética, a gente acabou identificando uma outra compra de roupas, uma compra relativamente grande. Para além disso, o namorado dessa moça, também autuado em flagrante, portava consigo um cartão de crédito em nome de terceiro e, após a investigação, cartoraram os policiais, se identificaram o telefone dessa pessoa, esse sim, uma pessoa vivo, médico. E ele falou, olha, esse cartão não é meu, nunca fiz esse cartão, ou seja, o namorado dela, utilizando dados dessa pessoa, produziu um cartão também para fazer compra e causar prejuízo a terceiros. Já sabe como que eles conseguiam esses dados? Segundo informado, esses dados, eles conseguiram através da internet, entraram em contato com o suposto vendedor de dados de cartão de terceiros. Esse vendedor vendeu para eles uma espécie de bloco de dados, que continha pelo menos 10 dados de cartões em nome de terceiro, com o número e o código de segurança, para tentativa de realização dessas compras até o bloqueio. Segundo informado, pagaram R$ 500,00 por esses 10 dados de cartão para a aplicação desses golpes. Como é que fica a investigação agora? Bom, os presos já foram autuados em flagrantes pelo crime de estelionato, foram recolhidos, passaram à disposição da justiça e a investigação vai ter sequência para a identificação das outras vítimas de outros golpes praticados por eles e tentar identificar aí o vendedor desses dados. Silvia, agora pensa na situação, isso chega a ser surreal, né? Você pensar assim, que você tem um cartão de crédito ali e que os dados do seu cartão de crédito podem simplesmente estar sendo vendidos na internet. Sei lá, a gente talvez não tenha nem como evitar uma coisa dessa, né? A gente simplesmente vira vítima mesmo, porque parece que o mundo do crime, o mundo da pessoa que não tem nada para fazer e que fica ali o dia inteiro com o diabinho ali na mente dela, maquinando o que ela vai fazer, não tem limite. Então, é quase que um salve quem puder. E ficar esperto, na verdade, nesse caso, é ficar esperto, né, delegado? Para que a gente, assim que perceber alguma coisa estranha, avisar a polícia. Porque, realmente, assim, de ser ou não vítima, fica difícil de evitar. Ariane, pergunta para o delegado, a gente já vai encerrar a entrevista, mas pergunta para o delegado se essa menina bonitinha, que eu vi sedoso, acha legal, gastou parte do dinheiro que ela roubava dos outros para hidratar o cabelo. Está hidratado, que é uma beleza. Pergunta para o delegado se essa menina foi cooptada por esse criminoso ou realmente são casados, um casal bonitinho, e ela realmente é em nome do amor, em nome do crime. Delegado, o senhor sabe informações sobre essa menina? O perfil dela é 19 anos, muito jovem, né, não tinha passagem ainda, e estudante de direitos. O senhor sabe se ela foi cooptada para o crime ou ela realmente estava ali namorando com esse rapaz e acabou se envolvendo, mesmo sabendo que era crime? Que era crime. Bom, interessante, isso daí é uma moça primária, bem jovem, ainda, mas até onde identificamos, há essa participação conjunta deles. A informação de que ela havia sido cooptada, a gente ainda não tem como precisar. Mas o fato é que ela tinha ciência, segundo ela própria, em interrogatório, parte da conduta dela, ela se praticou sozinha em alguns outros fatos e os demais foram em conjunto com ele. Então não dá para afirmar que se ela foi cooptada ou não, mas a certeza é que ambos atuaram juntos. É aquela ilusão, né, Silvia, assim, de querer a coisa fácil, usar perfume caro, roupa cara, de forma fácil, sem querer trabalhar duro para ter. É isso.